Atenção você que nos acompanha através do Jornal Miriense Online Estamos aqui nesta tarde de sexta-feira Onde nesse momento está acontecendo aqui o velório do cabo da Polícia Militar do Estado do Pará Que morreu após ser baleado aí durante uma operação na Vila Brasília Cabo Jornilson Brandão da Conceição Nós estamos direto aqui do bairro da Cidade Nova Em frente à comunidade católica Divino Espírito Santo Falando aí a respeito deste momento triste aí para toda a sociedade miriense Onde acontece aí as homenagens ao cabo da Polícia Militar do Estado do Pará Jornilson Brandão da Conceição Nós mostramos aqui a rua, estamos aqui na Major Lira Lobato Direto aqui do bairro da Cidade Nova Onde acontece nesse momento o velório Onde amigos e familiares do cabo da Polícia Militar Jornildo Brandão da Conceição Prestam aí as últimas homenagens aqui na comunidade católica Divino Espírito Santo em Ígarapemiri Muitas pessoas chegando aqui para homenagear o oficial da Polícia Militar Que nesse momento o corpo já se encontra aqui na comunidade católica Muitas pessoas estão fazendo parte, estão aqui participando desse momento solene Onde o cabo da Polícia Militar do Estado do Pará Recebe aí as últimas homenagens direto aqui do bairro da Cidade Nova Para você que assiste o Jornal Miriense Online Não esqueça de compartilhar essa transmissão Para que mais pessoas possam participar aí Para que mais pessoas possam ter informações e informações com qualidade As pessoas chegam a todo momento aqui Temos muita movimentação de muitas viaturas Muitas viaturas Polícia Militar, Polícia Civil, BPRV Também temos a Guarda Municipal, os oficiais aí amigos de farda aí Da Polícia Militar do Estado do Pará Que acompanham aí esse momento tão triste aí para toda a sociedade Tão triste aí para a comunidade do município de Ígarapemiri Para toda a sociedade miriense Que na tarde deste dia, desta quinta-feira Vem aí nesse velório aí É uma notícia tão triste dessa E participa dessas últimas homenagens Ao cabo Junildo Brandão da Conceição De trinta e seis anos Junildo, para quem não sabe Era morador aqui do município de Ígarapemiri E tinha trinta e seis anos Era pai de três filhos E deixa aí a sua esposa Deixa aí três filhos Um filho do Junildo Era atípico, né? Era o Junildo, perdão Era um pai atípico Um dos filhos era autista E com certeza fará muita falta para essa família aí E para quem não sabe O Junildo, ele foi baleado durante uma operação policial Tá? Na tarde, né? Do dia dezesseis Na noite do dia dezesseis Lá na Vila Brasília E nós aqui estamos desejando todas as condolências Aos familiares e amigos aqui do policial militar Do cabo da Polícia Militar Do Estado do Pará Junildo Brandão da Conceição Para você que nos assiste da zona rural Da zona urbana do município de Ígarapemiri De outros municípios do Estado do Pará Nós desejamos os mais sinceros As mais sinceras condolências à família Os amigos aí do cabo da Polícia Militar Junildo Brandão Estamos direto aqui A comunidade, para quem não sabe A comunidade católica do Divino Espírito Santo Está localizada aqui no bairro da Cidade Nova Bem em frente à Câmara Municipal de Ígarapemiri As pessoas estão chegando Os amigos, familiares aqui do cabo Junildo estão chegando aqui E fazendo as suas últimas homenagens Ao cabo da Polícia Militar Nesse momento tão triste Para toda a comunidade Para toda a família Que acompanha aí Esse momento de luto Pelo cabo Que morreu após ser baleado Na noite do último dia 16 Durante uma operação policial Na Vila Brasília Nós queremos desejar As nossas condolências A equipe do Jornal Miriança Online Presta as mais sinceras condolências Ao cabo da Polícia Militar Aos familiares De Junildo Brandão Ele que combateu aí a criminalidade E veio aí a falecer No exercício da sua função aí Nesta semana Aqui na Vila Brasília Zona Rural de Abaitetuba Mas que fica próximo aí Ao município de Igarapemiri Então, para vocês que nos acompanham Estamos direto trazendo informações Para vocês Que o corpo do policial militar Que foi morto após ser baleado Já está no município de Igarapemiri Já está sendo velado Aqui na comunidade católica Do Divino Espírito Santo E para quem não sabe A comunidade católica Divino Espírito Santo Fica localizada aqui Em frente A Câmara Municipal De Igarapemiri E no bairro da Cidade Nova São as últimas homenagens A esse guerreiro A esse pai de família Que perde a sua vida aí Após Precocemente, né? Durante aí uma intervenção policial De acordo com informações Da polícia militar Acontecia lá na localidade Lá na Vila Brasília No município de Abaitetuba Um assalto com reféns E a polícia foi acionada Então eles foram até Essa localidade Onde aconteceu lá O tiroteio Onde ele foi alvejado Foi baleado aí O cabo Jonildo Brandão Da Conceição E ainda foi recebido aqui Pelo Hospital Santana Feito todos os procedimentos Cabíveis Mas... E transferido, né? Para Belém do Pará Para a capital do estado Mas infelizmente Jonildo não resistiu Aí os procedimentos cirúrgicos E veio a óbito Na tarde desta quinta-feira De quinta-feira Na tarde de ontem Na capital paraense Em Belém do Pará E hoje A polícia militar Os amigos Familiares Toda a corporação aí Todos os amigos Estão de luto E prestando aqui Na comunidade católica Divino Espírito Santo Os últimos... As últimas homenagens Logo em seguida Acontecerá o sepultamento Do cabo da polícia militar Jonildo Brandão Que será realizado No cemitério Bom Jesus Aqui no município De Igarapé-Miri Então Fica aí As nossas sinceras condolências É um momento realmente De muita tristeza Para toda a sociedade miriense Um momento De luto E as pessoas Estão chegando Muitas pessoas chegando Aqui No local E participando aí Desse momento Solene Que acontece aqui No bairro da Cidade Nova Agradecemos a vocês aí Que estão participando Conosco Agradecendo a todos Que assistem o Jornal Miriense Online Nas redes sociais Para você Não esqueça de compartilhar Para que mais pessoas Tenham acesso A informação E informação com qualidade O nosso muito obrigado A todos vocês Que participam conosco aí Através do Facebook Logo mais Estaremos também Colocando Estará no Instagram Estaremos também No Youtube E nas demais plataformas Aí do Jornal Miriense Online Então aqui Para você que está chegando agora Estamos direto aqui Do bairro da Cidade Nova No município de Igarapemiri Aonde o corpo Do cabo Junil do Brandão Está sendo velado Tá E logo mais Será sepultado aqui No cemitério Bom Jesus Em Igarapemiri Direto aqui Para quem não sabe A comunidade católica Do Divino Espírito Santo Está localizada aqui Em frente A Câmara Municipal De Igarapemiri Nós temos o apoio Aqui do Demutran Departamento Municipal De Trânsito Apoio também Da Polícia Militar Principalmente aí Do 31º Batalhão Da Polícia Militar Aqui E os demais Demais policiais Da corporação Também Nós estamos aí Para Para falar E agradecer também Todo o apoio aí Da Polícia Militar Que prestou todas As informações aí Informações aí Para que nós possamos Desenvolver o nosso trabalho Aqui no município De Igarapemiri Agradecemos Muitas pessoas Estão chegando ainda Essas são As últimas Homenagens Ao cabo Da Polícia Militar Do Estado do Pará Que foi morto Foi morto Após ser baleado Durante uma operação Policial Na zona rural De Abaitetuba Agradecemos a todos vocês A todos vocês Que acompanham O Jornal Miriense Online Nas redes sociais O nosso muito obrigado E nós Voltaremos Em um outro momento Estamos aí Anunciando Que o corpo Do policial militar Que foi baleado Não resistiu E está sendo velado Aqui na No bairro da Cidade Nova No município de Igarapemiri Bem em frente A Câmara Municipal Neste exato momento Recebe as últimas Homenagens De familiares E amigos E brevemente Posteriormente Será levado Até O Cemitério Bom Jesus Onde será sepultado É Muito triste Uma notícia Que é uma tristeza É um momento Solene Um momento de tristeza Mas Estamos aqui Para informar Toda a sociedade Toda a sociedade Do Estado do Pará Toda a sociedade Brasileira Que aconteceu Esse fato Fatídico Aqui no município De Igarapemiri Aqui Estamos direto Do bairro Da Cidade Nova Da comunidade católica Divino Espírito Santo Obrigado a você Não esqueça de compartilhar Essa transmissão Logo mais Voltaremos Com mais informações Relevantes Sobre a capital mundial Do açaí Nosso muito obrigado Eu sou o Neto Pantoja E o Jornal Miriense Online Sempre estará Ao lado da população miriense E do desenvolvimento Da capital mundial Do açaí Desejo a todos Nossas mais sinceras Condolências Aos familiares E amigos Do cabo da Polícia Militar João Nildo Brandão Obrigado